Ben Lop, é o Benz Quem, quem, quem 0,7, 0 Quem? Do fuga do banquete de olho nas notas Quem testa minha baby black tá furtido Se eu marco pra perder vida, viro história Que só serviria de exemplo aos meus filhos Por isso que eu nunca dispenso o gatilho Atenção sempre esperto com os falsos amigos Se eu perco pro mundo, tem quem me dá em dobro Minha mãe reza forte, minha fé no Deus vivo Quanto mais eu cresço, meus manos vem junto Se o assunto é de peso, divide esse lucro Quanto mais eu cresço, meus manos prosperam Sem ter meu futuro, o que chega sem pressa Pros filha da puta, só bala no pente Pra minha purileira, cabelinho na régua Problema, amenizo com o crush do verde E uma sentada forte, eu só ganho o dela E quem dera, eu pudesse ter tudo na vida Vai que numa dessa 2B tava vivo Mas sei do que posso, aceito meu destino Trampando dobrado, quero um nata vindo Foi noite virada, brilhando esses blocos Quem não revela quem vai e quem fica Copo transbordando a inveja dos frauds E ela sabe bem que meus piques não brindam Eu volto mais forte Com os tropos, minha família invicta Igual o filme expandindo os negócios Qual o pacto tão curto e sabido Sempre focado, não durmo no ponto Dedicado em tudo na vida Vivência no crime não nega São fatos que vários não fitam Eu sigo na risca e eu volto mais forte Com os tropos, minha família invicta Igual o filme expandindo os negócios Qual o pacto tão curto e sabido Sempre focado, não durmo no ponto Dedicado em tudo na vida Vivência no crime não nega São fatos que vários não fitam Eu sigo na risca e a vida não brinca E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma